Eu fui exatamente forçar nas palavras, então eu fui decorar letra de música. Você curte música, né? A gente tava trocando uma ideia aqui em off, né? Eu sou músico há muitos anos, né? Antes de conhecer o jiu-jitsu, eu já era músico. Eu sou músico há mais de 20 anos. Caramba! Compõe música? Eu sou mais compositor do que qualquer outra coisa. Maneiro. Sou instrumentista também, mas não me considero instrumentista, porque eu acho que pro cara dizer que ele é um guitarrista, ele tem que ter uma eficiência muito grande, que eu humildemente não considero que eu tenho. Eu sou compositor, produtor e arranjador. É aquela pessoa que escreve o que os instrumentos vão tocar. E aí tem diversas músicas aí. Já gravei vários discos. Maneiro, irmão. É um aprendizado também, cara. E você sabia que a gente tava falando de saúde cerebral? A música, ela também é, cara, forte pro cérebro pra caramba. Pra mim a música é um doping, irmão. Sem exagero. E sabe que tem estudos que dizem que a incidência de Alzheimer em músicos é, assim, absurdamente menor. Que bom, hein? Porque, assim, se você toca um instrumento, tem a coordenação motora, né? Piano, por exemplo. Uma mão toca uma coisa, outra mão toca outra. E se você vai tocar e cantar, a cabeça tá pensando em palavras, também tá pensando nas notas musicais que você vai cantar, que é outra coisa, e você tá tocando, e você tá usando as mãos de maneira coordenada. E quando você canta uma música com letra, ainda tem as emoções. Então, é a coordenação motora, pensamento matemático e emoção, tudo ao mesmo tempo. Irmão, o teu cérebro acende. É uma coisa muito louca, assim. Você entende quando eu falo que a música é um doping, cara? Entendo, entendo. Porra, é literalmente. Dá umas sensações que você fala assim, caralho, é muito bom, cara. Inclusive, o André Bintang, quando eu fui no podcast dele, ele me falou uma coisa que eu não sabia, que a música em competições olímpicas é proibida para os atletas porque é considerado doping. Você não pode nadar com um headphone, escutando aquela música que vai te emocionar. Vai mudar alguma coisa? Vai mudar. Vai mudar. Você pega uma cena de um filme e bota ela sem música. Não vai ser emocionante. Não vai ser emocionante. Agora, você pega uma cena da vida real qualquer, as pessoas estão fazendo muito isso agora, na cena de campeonato, aí bota em câmera lenta e mete uma música. Não, o público quase chora. É emocionante. A música tem esse poder. De onde veio a música, cara? A música sempre esteve aí. O ser humano não criou a música. O ser humano descobriu a música. Acredito nisso, porque não tem um... O ser humano descobriu. Não consigo conceber como é que alguém iria inventar algo que está tão intrinsecamente ligado com a gente. Você ouve uma música, você chora, você ri, você fica mais forte do que o normal, você corre. Para mim, a música é algo muito mágico. A música mexe com os sentimentos. Uma coisa interessante, quando você está num show de música, todas as pessoas ali estão escutando a mesma música. Óbvio, né? Há uma sincronia de cérebros. Porque se está todo mundo cantando as mesmas palavras ao mesmo tempo e sentindo as mesmas emoções, é como se aquelas pessoas todas fossem pedaços de um grande organismo, né? Caralho, avatar. É, por isso que os grandes shows têm esse fascínio. Essa coisa de... Estamos todos juntos em prol de uma coisa em comum. Sim. Sincronia de cérebros. Eu acredito muito nisso, que a música não foi inventada, a música foi descoberta. A música, se você for estudar a fundo, harmonia, série harmônica, essas coisas todas, você vai ver que ela é um algoritmo perfeito, que não tinha como ser de outra forma. O homem foi descobrindo... Existem, vamos dizer assim, vários mundos na música, né? Falando mais especificamente, eu sei que eu estou falando para uma audiência que não necessariamente tem conhecimento musical, mas eu vou falar assim mesmo. Existe, basicamente, um mundo tonal e um mundo modal. E existem, por exemplo, na música indiana, existe uma subdivisão das notas maior do que na música ocidental. A gente tem 12 notas na música ocidental. A gente tem semitom. E na... Só para você ter uma ideia. Sabe as notas do piano, as notas brancas e as notas pretas? Sim. Então, o dó é uma nota branca. O ré é uma nota branca, é a nota seguinte. Só que entre elas tem uma nota preta, que é o dó sustenido, ou o ré bemol, dependendo do contexto. Do dó para o dó sustenido, é meio tom. Essa é a divisão de intervalo. Só que a música indiana, por exemplo, tem quarto de tom. Que é entre o meio tom... Entre o dó e o dó sustenido teria mais uma nota, digamos assim. Entendi. Só que no piano você não faz essa nota. Sim. Na citra você é capaz de fazer. Não sei exatamente se o dó sustenido, mas enfim, eles têm quarto de tom. Então existem outras divisões. Mas quando você pega o mundo tonal, que é a música ocidental que a gente conhece, 12 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e os sustenidos, você descobre um algoritmo que faz todo o sentido e que quando você estuda você vê que não poderia ser de outra forma. Por isso que eu digo que o homem não inventou a música, o homem descobriu. Ele apenas percebeu que tinha isso e organizou em partituras, instrumentos, e como é que eu posso dizer? Ele aprendeu a controlar a música. Uma coisa que já estava ali. A música está na natureza. Os pássaros cantam, a gente tem som, o vento faz notas musicais às vezes. De uma maneira desordenada. O homem ordenou a música, vamos botar dessa forma. O homem organizou a música. Mas ela sempre estava aí. E a música organizada desse jeito é extremamente saudável para o cérebro. Então se eu fosse dar uma dica para um pai, bote seu filho na música e no jiu-jitsu. Esporte e música. Essencial. Muito mais importante do que aprender tabela periódica. Desculpa, os professores de química. Eu concordo, cara. Que eu adoro. Eu acho que a nossa escola hoje em dia, é muito importante aprender essas coisas também. É muito importante saber a tabela periódica, saber uma equação química, saber certas coisas nem tanto. Matriz, que é uma coisa em matemática que ficou marcada em mim, porque eu não consigo pensar na serventia disso para uma vida. Eu preferia ter aprendido a trocar uma tomada ou aprender a cozinhar na escola. ou aprender direito básico do que aprender matriz. Entendeu? Então eu acho que assim, a nossa escola podia ser muito mais eficiente para a vida se ela ensinasse coisas mais úteis, ensinasse a gente a pensar. Perfeito. Porra, eu tenho discussões sérias assim com meus amigos e... A gente teve uma... Teve uma pessoa que até falou, pô, cara, você é muito rebelde quando fala... Você é anti-sistema? Eu falei, não, só sou prático. A gente está na escola que ensinava a mesma coisa que nossos bisavós aprenderam da mesma forma, com a mesma moldura. Está errado, porra, não é? Claro. Ah, mas então é melhor não estudar? Não, porra, não. Mas cobre. Cobre para que isso mude ou tente proporcionar aos seus algo que não necessariamente está no manual da sociedade. Que o manual é o seguinte, ó, faz. Está aqui. Vai lá, faz, Pedro. Aí você vai lá, vai aprender matriz, seno, cosseno, caralho. Porra! E aí? Aí você falou, o cara não sabe trocar uma tomada, o cara não entende nada sobre música, o cara não sabe... É igual o administrador que acaba a faculdade de administração sem saber mexer numa calculadora financeira, irmão. E eu digo que é 90% que não sabe mexer num Excel. Você fala, ué, mas como é que tu vai administrar, bro? Que não sabe abrir uma empresa. Porra, mas então tu administra o quê? Nada, vai ser funcionário de alguém que sabe. Sim. Você entendeu? Finanças, por exemplo. Não ensina na escola finanças. Esquece. É, irmão, finança é importantíssimo. Educação financeira do brasileiro é zero. O brasileiro aprendeu que educação financeira é comprar imóvel quando tiver dinheiro. Porra, mó doideira, bicho. É tudo que a gente sabe. Sobre educação. A gente... Sobre educação financeira. E eu não vejo nenhum movimento, a não ser de influência, que vai te ensinar, mas vai ser sempre tendencioso ao que ele tem pra te oferecer. Sim. Acho que educação financeira tinha que fazer parte da vida das pessoas. É o que você falou, educação financeira... Currículo do MEC mesmo. Tinha que estar no currículo do MEC. Tinha que estar no currículo do MEC, irmão. Tinha que estar. Música, educação financeira, esporte. A gente vive no Brasil, brother. Não tem esporte nas escolas, irmão. Educação física, o cara taca a bola e fala... Vai lá! Vai lá! Futebolzinho aí pra galera. Não quer sentar aí, porra. É recriação, não é educação física. É uma recriação. A gente vive num país que, porra, a luta tá no sangue. Vamos falar, o kimono é caro? Dá aula de wrestling, irmão. Compre uma malha daquela pra cada aluno, bota a galera pra rolar. Não tem. Não tem. Porra, eu acho assustador, brother. Se tivesse jiu-jitsu efetivamente nas escolas ou wrestling, ou o que fosse, garanto pra você que a gente teria bem menos bullying. Porra, não tenho dúvida. Bem menos bullying. Menos bullying, mais cultura, porque o garoto começa a competir no wrestling. Ó, o Pedro Rizzo tem um projeto social ali da usina de campeões. A molecada sai da favela e já tá conhecendo uma porrada de país. Vários países, irmão. A molecada que mora na comunidade, que, porra, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Já se interessa em aprender outra língua pra que no próximo campeonato possa se comunicar com os amigos que fez e tal. Claro. Em outro país, você fala, cara, o moleque tá viajando de avião pela primeira vez por causa do esporte. Conhecendo outras culturas, né? Conhecendo outras culturas. Conhecer outra cultura é conhecer outro ponto de vista. Porra. E conhecer outro ponto de vista é essencial pra você conseguir olhar pra si mesmo de outra maneira e fazer autocrítica. Autocrítica é a coisa mais importante da vida, cara. Que resenha, brother. Você vai olhar lá, você vai olhar, ah, como é que é em Paris? Como é que as pessoas fazem? Pô, lá, tudo limpo, no chão, tudo... Sei lá, Paris, qualquer outra cidade. Paris é um pouco sujo, mas... Eu entendi o... É, é um pouco sujo, realmente. Mas qualquer outra cidade. Sei lá, de repente, Singapur é um bom exemplo. É. E aí, observar como é que os outros vivem nesse outro lugar que eu nunca fui, que eu não conheço. E será que o que eu digo que é o correto de fato é o correto ou é só o que eu conheço? É. Sair da bolha é essencial, né? Porque se deixar, cara, a gente acha que o Rio de Janeiro é o mundo. Mais do que nunca, brother. Mais do que nunca. Essa porcaria aqui que a gente não vive sem, cara, te alimenta daquilo que você... Já gosta. Já gosta. E aí você acha que só tem aquilo, irmão. E aí você não consegue conversar, mano. Você não consegue conversar. A gente tá vendo isso agora, né? Essa coisa de... Esses embates políticos que separam famílias, né? Porra, nego se mata, irmão. Nego se mata. Nego se mata mesmo, né? Literalmente, porra. Nego se mata. Nego discute. Eu acho... Sei lá. E aí, cara, isso pra mim foi um ponto importantíssimo, porque o jiu-jitsu realmente salva vidas. O esporte salva vidas, digamos assim. Mas a gente tá falando de jiu-jitsu. E eu vi galera do jiu-jitsu saindo na porrada na internet pra defender político. Eu falava, pô, meu irmão, usa o jiu-jitsu, cara. Tenha o jiu-jitsu como ferramenta que te deixa confortável no desconforto da ideia alheia. Exatamente. Do ponto de vista do cara. Exatamente. É dele. Não muda porra nenhuma da sua vida. Não muda porra nenhuma da minha vida. Pega a sua faixa preta e fala, é problema dele. Vou continuar admirando ele. Independente de qual seja a opinião política dele. Foi uma prova de fogo pra uma galera. E continua sendo, porque isso, na minha opinião, não vai acabar. Agora, acho que a democracia no nosso país tá vivendo um momento de transformação. é muita informação aprisionada em bolhas pra um país que nem todo mundo tem oportunidade de ver uma outra realidade e aí cada um começa a brigar por aquilo que ele acha que é o mundo. Nem é a porra do mundo. É só a sua bolha. É a guerra das bolhas, né? É a guerra das bolhas. Eu vejo muita gente falando assim, mas como é que pode, cara? Todo mundo que eu vejo concorda com isso. Até você explicar pra pessoa que esse todo mundo que você conhece é 0,001% da população. Só que eles estão em volta de você. Você não consegue ver o todo. Alguém falou, acho que foi a Fernanda Gentil, que ela falou uma coisa muito genial, que era o seguinte, ter um político de estimação, não só político, mas idolatrar alguém é muito complicado porque quando essa pessoa faz alguma besteira, fica muito difícil pra você mudar de ideia. E o ser humano é um bicho orgulhoso, né? É difícil você falar assim, olha, eu tava errado. Eu tava errado, eu votei mal, então esse cara não era tão bom como eu achava. Pra qualquer lado, tá? Não tô defendendo ninguém aqui, não. Então, é muito difícil quando você idolatra alguém, você conseguir mudar de ideia depois. Tu ataca o interlocutor. É, você ataca o interlocutor. Mudar de ideia é o maior sinal de inteligência. Perfeito. Quando alguém chega e admite e fala assim, olha, pensei melhor. Se você muda de ideia é porque você pensou. É isso. Então, assim, ela falou isso. Ela falou, cara, não idolatra ninguém, não. Porque depois se você... Se essa pessoa for desmascara e você quiser mudar de ideia, você não vai conseguir. Tá fugindo. Então, a melhor postura é o quê? Beleza, eu vou votar nesse cara? Vou. Vamos ver como ele vai se sair. É isso, cara. Porque isso evita brigas. É isso, cara. E outra coisa que a gente tá passando também, que tem a ver um pouco com orgulho também. Quando alguém mudar de ideia, acho que não convém a gente meter o dedo na cara e falar, viu, você tava errado. Eu te avisei, isso é a merda. Porque aí, meu irmão, o cara fica retraído, tem que rolar um acolhimento e falar, não, tranquilo, todo mundo erra, vem cá. Vem cá, vamos construir um país melhor aqui, vamos, né? Em algum dos capítulos que a gente falou, você falou sobre isso, cara, do seu livro. Sobre mudar de ideia? Não. Sobre... Essa questão do orgulho. Porque o cara que tá apontando o dedo pro outro, falando, tá vendo teu merda? Eu te avisei. É orgulho dele gritando, irmão. É claro. Eu estava certo e você estava errado. Isso. Você falou tudo. Seu merda. Porque o cara quer dizer que o outro é um merda. Porque se o outro é um merda, o merda não sou eu. É. Então é um negócio de... Cara, é o dilema do fodão merda que o Francisco Dauti fala. Francisco Dauti é o meu orientador de psicanálise. Ele fala... Eu me repito muito, eu falo muito dele, mas é verdade. Existe um comportamento de vício que é o dilema do fodão merda. A gente vive muito isso. Eu vou dizer que o outro é merda, porque se o outro é merda, é eu que sou o fodão. Entendeu? Então a gente fica viciado nisso e tá acontecendo isso com a política agora. Síndrome de Dunning-Kruger. Sacou? Não conheço isso. É o cara que é ignorante ao máximo no assunto, mas o pouco que ele conhece faz ele acreditar que ele é um expert. Isso tá acontecendo com política. Tá. O cara aprendeu tudo na emissora X, no influencer Y... Que é uma bolha. Que é outra bolha. E fodeu, irmão. Sou político. Você fala, ele tá porra. E se ele falar muito alto, capaz dos outros acreditarem. É, mas é assim, cara. É muito triste, bicho. Na boa. Por isso que eu acho que a gente não tem que apontar o dedo quando alguém muda de ideia. Porque senão a gente não consegue pacificar a sociedade e o país. Quando alguém chega e fala assim, pô, cara, quer saber? Acho que esse candidato não era tudo o que eu pensava. A gente não pode meter o dedo na cara e falar, viu, seu merda. Olha aí, você votou, te falei, você não quis me ouvir. Pô, tem que chegar... Pô, cara, tá... Acontece. Sim. Você mudou, você errou, eu errei também, já votei no cara, depois já achei que ele era errado. Uma coisa eu tenho que admitir, meu irmão. Os populistas conseguem uma coisa que é assustadora. Os dois lados, lado A e lado B. Sim. eles conseguem fazer com que suas bases briguem entre si e não cobrem nada deles. É. Porra, é como se eu fosse um prestador de serviço que não passam disso, ok? Meu serviço é uma merda, mas meu cliente não me cobra. É. Porque eu tenho uma base que sai na porrada com quem iria me cobrar e essa base ataca a base que me apoia, mas ninguém me cobra. Porra, tinha que ser o contrário, irmão. Tinha que ser o contrário. Quem te apoia tem que ser o cara que mais te cobra. Sacou? E aí, seguindo... Eu falo, esses caras são bons pra caralho, cada um com o seu discurso, cada um com a sua ideologia, mas, porra, manipulam a massa de uma forma que eu fico assim, ó. São geniais. Caralho, irmão. É a vida perfeita, brother. Geniais pro mal, né? Pro mal. Você fala, porra, não é possível, irmão. E o povo cai, né, cara? Cai, cara. E o povo cai. Porque cai e deixa passar as piores coisas quando você vê que o cara que eles idolatram fez uma merda? Teve alguma corrupção? Não, mas veja bem. Mas veja bem. Porque não foi bem assim. Então quer dizer que você tá aceitando a corrupção desse cara que você idolatra, olha a palavra, idolatra, só porque é do teu time. É isso, cara. Então, assim, se o meu filho roubar, tudo bem. Se o filho do vizinho roubar, ele é um ladrão. Você quer ver a pior? Porra. A primeira reação é, ah, mas isso não tem importância se você comparar com aquilo. Não, irmão. Cobra, porra. Seja o que for. Cobra, cara. Pelo amor de Deus, cobra. E não briga com coleguinha, meu irmão. Seu amigo de academia, seu amigo de infância, seu parente. Porra, bicho. Cada um na tua, meu irmão. E vamos trocar uma ideia. Minha sugestão é, viaje mais e veja como funciona em outros lugares pra que você expanda a sua cabeça e entenda que você pode estar errado. Eu posso estar errado com tudo que eu acredito. Voltando àquilo que você falou, aquele exemplo do Pedro Rios e do programa dele, as crianças viajando, né? Que bom vai ser pra essas crianças viajarem e verem outras perspectivas, outras formas de organizar a sociedade. Exato. Vão voltar pras suas casas querendo melhorar o que eles têm. Sim, sim, sim. Se colocar no lugar do outro, experimentar outras culturas, outras sociedades, outras línguas, outras formas de pensar, outras formas de agir. Sim. Outras formas de comer, sei lá, qualquer coisa, cara. É bom de experimentar. Experimentar a pluralidade que o nosso mundo oferece. Sim. Porque, senão, a gente fica na nossa bolha e ficar na bolha é muito ruim. É. Muito ruim pra inteligência. Música 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 Música